Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Lidia Faria, trabalho na View Hub. A convite dá firme. Eu estou aqui para conversar com o Eduardo Estéblich, Daniela Ocampo e Marcela Adnet. Tudo bem? Eu sou a Lidia Faria, trabalho na View Hub. E aí, galera, beleza? Tudo certo? Tudo bom. Daniela Ocampo e Marcela Adnet. E aí também com o Edu também está com a gente aqui. Muito obrigado. Eu falei oi pelo Marcelo, eu acho. E aí também com o Edu também está com a gente aqui. Muito bom. Obrigada. Eu falei oi pelo Marcelo, eu acho. Olha, o nosso papo hoje é sério. Não tem nada de zoeira, hein? A gente vai falar sobre os principais desafios de produzir conteúdo em casa. Então, Marcelo, conta primeiro para a gente como tem sido a experiência de produzir o Sinta-se em casa. Depois de mais de 100 episódios, quais foram os desafios mais surreais que você enfrentou? Bom, o prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo. Os desafios são muitos. Isso, isso e isso. Agora, por exemplo, eu ouço o meu retorno, ouço tudo o que eu falei. Bom, o prazer estar aqui com vocês, conversando, com a minha própria voz. E está um sol bonito aqui, mas começou a chover também, nesse momento. Eu acho que são desafios, assim, da gente largar tudo aquilo que a gente estava acostumado, nossa zona de conforto, toda a estrutura de uma emissora, os melhores profissionais na fotografia, no continuismo, na direção de arte, na iluminação, no som, na maquinária, nos figurinos, na caracterização, nos roteiros. E aí, de repente, tudo isso se desmonta. A gente tira a sociedade toda da tomada. E, apesar da tragédia desse período, é óbvia a tragédia, a gente tem uma oportunidade, como sociedade, de recriar o nosso lugar, de sair da zona de conforto, criar uma realidade nova. E aí, eu, o Edu e tantas outras pessoas que estão trabalhando nessa quarentena dessa maneira mais individual, a gente acumulou funções. Então, eu tenho que aprender sobre figurino, sobre caracterização, principalmente sobre direção também, os takes, a continuidade de um take para outro, iluminar, encher o saco da minha esposa que está aqui para, mesmo grávida, ela segurar o meu celular e fazer os vídeos. Então, assim, tem um desafio maravilhoso de você ter que aprender tudo. E, ao mesmo tempo que você se valoriza, porque você fala, caramba, eu sou capaz de fazer várias funções, você valoriza também os profissionais, os especialistas de cada área, porque você fala, caramba, como é difícil isso. Caraca, você esquece um negócio de continuidade, você compromete sua cena inteira. E, além disso, também ligado nas notícias geral, tanto na mídia, no jornalismo da mídia tradicional, quanto nas redes sociais também, para sempre pescar qual é a temperatura do momento, o que está sendo dito, qual é o grande assunto que está ali em voga. Então, eu acho que são vários desafios cruzados ao mesmo tempo, mas uma baita oportunidade da gente crescer. Muito bom. Eu penso também nesse desafio com relação ao timing, e aí eu já chamo a Dani para conversar com a gente, porque, enfim, eu li uma matéria do Sticer, que para colocar o Tanuar, por exemplo, eram necessários até seis meses de pré-produção, então você tinha todo um tempo de pesquisa e tudo mais. Só que a Dani criou o brilhante Cada Um No Seu Quadrado, que estreou em junho com o Caruso e com o Paulo Vieira, com produção, roteiro tudo inspirado para esse período maluco que a gente está vivendo. E aí, Dani, quanto tempo foi preciso? Quantas pessoas foram envolvidas? E como vocês resolveram aí esses desafios, por exemplo, de equipamento e de equipe, como a Dani comentou anteriormente também? Bom, boa tarde. Cara, Cada Um No Seu Quadrado, assim como o projeto com a Adnei e com o Edu, eles entraram num regime de exceção, né? Então, a máquina da Rede Globo, como a Adnei mesmo falou, a máquina gigante parou. Então, você redesenha projetos que são para um período de exceção. Então, o tempo também acaba ajudando a gente, porque profissionais sensacionais de tecnologia, fantásticos que a Globo tem, ficaram disponíveis para a gente poder criar junto uma estrutura rápida, sabe? Que normalmente você entra numa linha... O Tanuara entrava numa linha de produção que é uma grade anual de programas em que você disponibiliza os talentos por um tempo exato para criar, produzir e tal. Então, ele funcionava como uma roda que gira fluida, pensada, por anos, né? A gente entra num bloco da grade. Nesse momento, foi um momento de guerrilha, que a gente, que é maluco, ama, né? Aquele momento de o que você vai fazer com a quarentena? Está trancado em casa, cria alguma coisa, sabe? E aí, a gente... Realmente, o Cada Um No Seu Quadrado surgiu naturalmente de uma ideia de Zoom, né? Todo mundo começou a conversar, cada um no seu quadrado, então, parecia bem lógico que um programa de humor, se eu juntasse comediantes dessa maneira, eu ia ter pessoas umas para rir das outras, porque é um problema para comediante, né? É muito triste fazer humor sem plateia. Então, se você botar todo mundo junto, você tem um para rir do outro. Eu sei que são todos amigos e muito engraçados, então, quando você tem essa conexão, dá muito certo. O que me faltava, realmente, era a noção de como realizar isso com muita capacidade técnica, sabe? Porque para você manter o padrão de qualidade Globo mesmo, que é um padrão muito alto, né? De conteúdo e de qualidade. E, realmente, a gente, junto com uma equipe de tecnologia incrível que a Globo tem, foi desenvolvendo isso de mandar o telefone para casa de cada um, cada um com o seu IT, com o seu TI ao lado, cada artista com o seu TI colado neles, sabe? Para poder saber exatamente isso que o Marcelo falou, como operar a câmera, como entrar nos links, como verificar o seu áudio, tudo isso que, normalmente, as pessoas não precisavam fazer, os artistas não precisavam fazer. Então, foi uma experiência muito rápida, a gente fez tudo em um mês, foi até, talvez, o mais longuinho, porque com a Dinei a gente começou no mesmo dia, praticamente, né? E com o Edu, a gente começou, sei lá, em 15 dias, a gente já estava entrando com o programa no ar, o Cada Um No Seu Quadrado, a gente levou um mês para estruturar esse desenho mesmo, criar o programa com a equipe, com o Paulo, com o Caruso, quais iam ser os jogos, qual ia ser a lógica do programa e a inteligência tecnológica por trás para permitir que ele acontecesse, né? Com a direção da Dani Glazer e do Lau, que são sensacionais. Então, também, ele tem a sensação de que você está num Zoom ao vivo, mas ele é muito bem editado. Eu acho que isso é uma coisa que salvou o programa também muito bem, assim. Muito legal. E aproveitando que a gente está aqui no YouPix falando de tecnologia, de internet, eu queria também entender, imagino que a internet é o território fértil aí para vocês, de inspiração, para, enfim, para buscar essas ideias. Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, o que vocês acompanham, o que vocês escutam e o que vocês tiram de lição também, até da própria produção para o digital, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, os youtubers, eles acabam fazendo tudo isso que vocês estão fazendo agora, né? Eles não têm, às vezes, essa estrutura que a gente tem quando a gente trabalha em uma emissora. Então, onde que vocês tiram essas inspirações? O que vocês gostam de acompanhar? Começo eu? Cara, eu acho que eu posso falar até mais por eles, eu acho que eu acompanho eles, na verdade, sabe? Adnei, Edu, porque eu tenho um grupo de comediantes e de pessoas que são apaixonadas por nichos muito diferentes, né? As coisas que o Adnei assiste são muito específicas, as do Edu são outras, e cada amigo, o autor, que é criador, ele te apresenta em grupos de WhatsApp mesmo, já falando de tecnologia hoje em dia, umas pérolas, assim, vem uma pérola do Adnei, vem uma pérola do Edu, e aquilo te abre um portal de investigação, né? Depois de um vídeo engraçado, você vai acabando vendo mais sete. Então, eu me alimento muito do que os meus amigos assistem, eu acho, digitalmente falando, além das referências de humor clássicas e de tudo que eu gosto de assistir, tudo de novo, todo piloto novo, sabe? Todo novo programa, eu tento assistir. Eu gosto muito de late night, de bate-papo, né? Eu amo coisas de bate-papo, de biografias, então, eu tento realmente assistir pelo menos o piloto de tudo, do que está surgindo, e é isso que eu gosto, eu binge watch geral, mas eu acho que o que mais me alimenta a minha criatividade é ficar muito atento ao que os amigos estão assistindo, sabe? Para mim, fazer o programa com a Dine, fazer o programa com o Edu é o que me instrui, sabe? Quando eu saio de férias, eu fico meio retardada, meio idiota por um mês e aí eu volto depois a ativa com eles, eu acho. Eu faço a mesma coisa que a Dani, assim, eu fico também vendo o que os meus amigos estão fazendo, as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu sou fã, e navego bem rasamente nas redes sociais, assim, eu fico bem no rasinho, porque sei que tem onda forte. Então, eu fico ali só na beirinha, só assistindo, entendeu? Só com a boinha de boinha. Mas eu fico ligado, eu fico ligado no que o Twitter está falando. O Twitter, ele dá para você entender a informação mais rápido. Então, tem uma notícia no Twitter, você já entende ela rapidinho, você já tem baixos comentários, é como se fosse um jornalzão, né? Eu prefiro acompanhar o Twitter. E você, Adine? Porque eu imagino que é, vocês já até comentaram algumas vezes que é difícil competir com a realidade, né? A política, acho que já é um terreno superfétil para você criar. Mas aí, falando especificamente de social, o que você costuma acompanhar? O que você gosta? Marcelo está mutado, hein? Eu acho que ele está falando sem áudio. Alô, 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 alô. Marcelo está com som? Está com som. Agora tem. Que maravilha. Eu não costumo tirar a inspiração da comédia pronta, porque a comédia já está entregue, né? O comediante já fez o trabalho de modificar aquele material. E eu acho que cada vez mais, hoje em dia, o absurdo está... A gente está tendo acesso ao absurdo pela internet. Discursos absurdos, conexões absurdas, posicionamentos absurdos, discussões absurdas. É tudo muito sensível lá no território da internet. Então, eu pesquiso de tudo, vejo de tudo, dou comentários, leio matérias, vou nas redes bolsonaristas para ver o que as pessoas estão falando, o que elas fazem, que hashtag elas levantam, estão com ódio de quem, que montagem elas fizeram comigo hoje para me atacar, o que elas estão falando do Felipe Neto. Eu acho engraçado essas narrativas. Aí você vê que esse submundo ele se conecta com o poder também. Então, as minhas fontes, digamos, de inspiração e para fazer humor são as mais esquisitas possíveis. O Edu também é um cara, não falou muito sobre isso, mas ele é um cara esquisitíssimo e que, por ser um cara de fontes improváveis, talvez crie também coisas tão improváveis. E sobre a gente trabalhar em casa, eu acho que o humor ele é manbembe. Acho que a desprodução ajuda o humor. Produção, ela, claro, em casos específicos, ela vai nos ajudar. Se eu quiser fazer um clipe de hip hop e tal, beleza. Se você quiser fazer um iate, um drone, pode ser legal. Mas, via de regra, o humor é manbembe. A superprodução, ela ajuda a dramaturgia para que você acredite naquele beijo, naquele personagem, naquele ambiente. O humor é tudo apontado. Então, por isso que o humor é tão democrático. Todo mundo pode fazer. Surgem novos comediantes na internet. Então, a gente ainda tem um desafio de ficar entre a internet, o digital, mas tendo que entregar o conteúdo para uma das maiores TVs do mundo. Então, você vê ali como é que está o Edu. O cenário dele eu acho que explica muita coisa. Muito bom. Eu te ganhei. Na verdade, eu fiquei super orgulhoso. O cenário, cara... Eu consigo fazer uma coisa porque eu só acho que o meu programa daria certo e pelo jeito deu certo porque eu fiz uma coisa da internet. Eu não me preocupei em ser um programa de televisão, sabe? Eu me preocupei em ser um problema de internet. E aí, a partir da internet, a gente fez junto um programa de televisão. Foi exatamente isso que era para acontecer mesmo e, graças a Deus, aconteceu. Porque é o único jeito. Não tem como você fingir que você é da internet. Não tem como você simular. Ou você replica aquilo, que é o que normalmente as pessoas fazem, ou você realmente vira a internet, que é você cria o seu conteúdo igual a internet cria o conteúdo e bota o seu conteúdo no ar, do jeito que ele é mesmo, sabe? E, Edu, no seu caso, o Stablish não tem o talk show, ele nasceu em 2017 no teatro, né? E agora virou esse sucesso na Globoplay. Vídeo é repercussão de cabeleireira Leila que acho que todo mundo aqui do YouPix pode acompanhar. E aí, eu quero saber de você, qual que é o próximo passo? É Stablish não tem uma live? Como tem sido? Na verdade, o meu próximo passo é ainda estou querendo renovar, mas eu quero renovar a terceira temporada para que eles sejam obrigados a fazer a segunda depois. Estou tentando fazer um jogo ainda, mas, na verdade, o mais importante é isso, que no meu tempo livre eu sou uma pessoa muito nervosa, sou muito aflito. Então, quando eu tenho que jogar essa energia para a parte criativa, isso sempre me salva, porque aí eu consigo criar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando. Então, o trabalho sempre me salva nesse lugar. Eu fico até muito preocupado com pessoas que são iguais a mim ou que também têm o trabalho como uma coisa muito importante da vida e não estão conseguindo trabalhar nessa quarentena. Deve estar sendo impossível, bem difícil. E eu tive essa sorte de poder fazer uma coisa de criação e poder mexer com a criação genuína, porque a Dani que supervisiona. A Dani é minha amiga. A Dani é minha amiga de tablado, entendeu? E ela supervisiona o meu programa, ela cria o meu programa junto comigo. E nada deixou de ir para o ar ou nada... Só quando é ruim mesmo, alguma coisa que não funcionou, nada que foi uma coisa que eu queria que fosse. Então, é tudo muito... Eu tenho uma liberdade editorial da internet, entendeu? Que a Globoplay me dá, que o Globoplay me dá que é a internet. O Globoplay é a internet. Então, eu estou fazendo internet na internet. E o Cabinelela Leila deu certo, eu nem imaginava que ia dar certo, por isso que normalmente as coisas que dão certo são assim, né? Que nem namoro. Normalmente, quando você sai procurando namorado, você não consegue, né? Você está distraído, aparece um amor da vida. E aí, apareceu esse amor da vida porque eu estava produzindo muito. Então, quando você fica realmente fazendo muita coisa, de cem coisas, uma coisa vai render mais mesmo. E aí, você tocou num ponto super importante, que é saúde mental, né? E a gente também fala muito isso com relação à saúde mental dos criadores. Vocês trabalham muito com criatividade, vocês, enfim, precisam, às vezes, tirar uma inspiração, sei lá de onde. Então, assim, vocês estão aí em ambientes incríveis, mas como vocês trabalham isso no dia a dia para que vocês consigam produzir coisas tão incríveis como vocês têm feito? Porque uma coisa é buscar a inspiração e essa criação, às vezes, nesses absurdos que a gente vive, mas ainda assim, tipo, manter tudo ali em ordem para poder produzir, de fato. Eita, isso é difícil. Eu queria só dizer para o Edu que eu tive certeza de que o Cabeleleila Leila tinha viralizado total quando eu recebi no meu zap um videozinho do puxador, intérprete da Mocidade Independente de Padre Miguel de Padre Miguel Vanderpires mandando um Cabeleleila Leila falei, caralho, Vanderpires da Mocidade me mandou, o negócio explodiu, muito bom. A saúde mental é muito importante, eu vomito na melhor maneira possível, vomito através do meu trabalho, boto para fora as minhas angústias, as minhas tensões. No dia em que o Rodrigo Rodrigues morreu de complicações da Covid, eu fiquei muito triste, eu conhecia ele, ele é um cara muito jovem, alegre, aí eu falei, pô, hoje não tem como fazer piada hoje, e eu fiz só uma homenagem pra ele leve eu acho que tem isso, acho que na verdade eu pego assuntos muito pesados e tento transformar ele dar alguma leveza a eles na verdade transformar algo que é um texto chato e complicado e que as pessoas não tem mais paciência pra ler num mundo de histórias de 15 segundos ninguém passa do segundo parágrafo então eu tento pegar um texto acadêmico e transformar ele em uma imagem, uma cena algo extremamente simplificado, e eu me posiciono pra ter saúde mental, eu acho que eu não teria saúde mental se eu fingisse ser outra pessoa ou se eu me comportasse de uma maneira pra passar uma imagem tal, ou se eu calculasse os meus movimentos, certamente eu falar de política ou dizer poxa, eu tenho um posicionamento isso afasta, por exemplo talvez alguns patrocinadores que não querem ter um lado então o artista sem lado ele é muito sedutor porque tudo cola nele ele não tem inimigos então assim, eu acho que ao se posicionar e talvez fechando várias portas pra você, você fala ah, é isso aí que eu sou eu não quero todas as portas todas as possibilidades é impossível tê-las então acho que existe uma uma coisa digna ali se você tomar uma posição democrática e sempre cobrando de quem tá em cima na pirâmide não de cima pra baixo então acho que aí e fazendo terapia, claro também junto e mesmo assim não é fácil é um desafio pra todo mundo total, haja terapia Deus salve os terapeutas de todos nós como você lida com esse processo Dani? você também super na criação também cara, eu sou muito eu gosto muito de desafio sabe? pra mim a quarentena quando ela surgiu ela foi imediatamente um desafio que é, meu Deus o que a gente vai produzir nesse período assim, me interessa muito solucionar essas questões sabe? saber o que as pessoas querem ver e o que elas nem sabem que elas querem ver que eu acho que como criadora é o que eu mais penso assim, por isso que eu acho que eu me alimento como a Dinei mesmo falou você se alimenta de um monte de coisa e vomita a sua arte depois sabe? eu faço um pouco isso assim, eu tento ver tudo e aí eu penso cara, o que eu faria sabe? o que eu sei fazer pras pessoas com quem eu convivo pro mundo que eu tô vivendo sabe? como que eu explico pra essa sociedade e pra mim no caso da quarentena imediatamente foi um sentimento de as pessoas estão precisando muito de alívio cômico sabe? eu achei muito que o humor teria uma relevância importante nessa hora porque realmente o humor salva sabe? ele nos salva todos nós somos perturbados mentais e desesperados e críticos e analíticos e o mundo é fascinante e perturbador o tempo todo nenhum comediante passa pela vida no sapatinho a gente passa olhando cada detalhe o tempo todo e pirando então eu sei que quando quando a gente consegue vomitar essa leveza sabe? quando todo mundo ri junto você criou um momento mágico sabe? eu sou muito fascinada pelos momentos em que todo mundo ri junto então pra mim a criatividade ela é um desafio mesmo ela é um desafio diário assim é transformação é olhar alguma coisa e transformar ela e aí como o Edu falou se você fizer isso o tempo inteiro uma hora alguma coisa dá certo tem que não ter medo dos fracassos sabe? se você ficar sentado esperando produzir o grande sucesso da sua vida você nunca vai fazer nada mas se você se arriscar todo santo dia em uma coisa nova numa coisa esquisita numa coisa estranha uma hora sai uma hora sai um cabeleireira Leila se você tiver o talento bizarro do Adnê todo dia sairá coisas geniais aí também vai dos moldes de cada um eu no meu humilde mundinho tento só ficar observando e criando infinitamente assim muito bom e pra gente fechar Edu você tem alguma dica pros criadores sobre como lidar com esse mundo maluco aí? acho que é isso que a Dani falou mesmo é não ter medo de falhar é não ter medo do lixo é não jogar fora o lixo sabe? é uma frase é uma frase do Beckett que eu amo muito que também é um grande comediante um grande escritor de comédia que ninguém sabia que ele falava falhar, falhar novamente e falhar melhor sabe? então é isso você tem que ir pra frente mesmo sabe? não ter medo né? porque muitas vezes eu fico com medo e o medo me paralisa mesmo eu fico achando eu começo a entrar em paranoia de que aquilo nem devia ter sido feito que aquilo não tem importância e não importa mesmo nada tem importância então faz tudo com certeza legal gente vocês fazem um trabalho incrível eu tenho certeza que vocês estão ajudando muita gente a manter a sanidade também e ficar em casa e é isso aí o tempo foi curtinho mas eu amei o nosso papo obrigado pela oportunidade pessoal do YouPix continuem acompanhando a Dani o Marcelo e o Edu no Globoplay e aproveitem a programação do YouPix com a apresentação da ViewHub obrigada a todo mundo obrigada até mais obrigada galera obrigada obrigada obrigada